E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuamos com a nossa série de Railway Empire. E bem, galera, é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, precisamos de achar uma maneira de passar aqui para o norte. E, basicamente, eu quero atender essas cidades aqui do norte, certo? Tem Wichita, tem Salina e, principalmente, na verdade, né, essa cidade aqui de Faithville e também de Kansas City, que são as maiores aqui, né? Depois tem essas outras duas. E eu vou atender elas e eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou passar por Dallas, tá? Mano, sem outra questão, mano. Express line is dangerous as faster locomotives. Ah, tá. Uma linha expressa é perigosa quando uma locomotiva mais rápida está disponível, porque pode meio que passar reto e, boom, né, rebentar. Faz sentido. Esse aqui é bom. Tá, a próxima, a gente vai desbloquear esse North America, depois a gente desbloquear o Dunhan aqui, né? Vamos começar. Tem três, na verdade, três maquinários aqui para a gente desbloquear, né? Imagina eu que isso aqui seja o melhor, na verdade. Enfim. Então, eu vou passar por Dallas, tá? Já está decidido. Eu vou passar por Dallas nessa porra. Só que para passar por Dallas, mano, eu vou precisar de destruir a porra da estação. O que vai ser um cú. Mas eu vou precisar. Eu não sei que porra é essa aqui, não, tá? Vamos. Vamos. Nossa, o que que os caras estão... Ah, eles estão com um trenzinho diferente ali já, né? Vamos, trem. Vaza. Eu estou precisando de destruir aqui. O trem... Ah, é porque, na verdade, eu estou esperando o outro trem ali, né? Ah, é, tá. Lá vai. Não, chegou outro trem. O problema de Dallas é isso aqui, mano. É muito trem. É muito trem. Chegando e saindo o tempo todo. Eu preciso de achar o momento certo para eu destruir e construir o outro. Vai, trem. Vai, 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 vai. Vaza, meu filho. Vai, bula. Seu capeta. Não. Filha da puta. Na verdade, eu acho que eu já sei o que eu vou ter que fazer para... Para fazer a destruição daqui. Eu vou ter que construir uns... Uns sinais. Uns sinaleiros aqui. Para proibir dos trens passarem. Porque senão não vai dar, não, cara. Não vai dar. Pronto. Agora vai. Só preciso desesperar essa porra aqui, né? É, tá... Tá carregando. Beleza, vai embora. Finalmente. Então agora vamos lá. Vamos construir estação grande. Grande roliça. Eu tenho que conectar a porra da cidade, que é essa aqui. Até... Ah, meu Deus do céu. Você está aí... Você está aí de zoeira comigo, meu irmão. Nossa, mas que porra, hein? Eu tenho que conectar a cidade para eles permitirem... Tá, né? Cara... Ô, esse jogo tem umas frescuras, mano. Que eu vou te contar, viu? Que merda. Tem que gastar 43 minutos só para conectar as duas ali. Agora foi. Então, tá. Essa aqui é uma duplicação de duas, né? Então eu vou... Na verdade, aqui eu vou fazer uma modificação, tá? Uma pequenina modificação. Eu vou passar essa aqui para essa aqui. Exato. Ela vai conectar nessa outra. Essa aqui... Cadê? 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 Na verdade, eu posso construir aqui, né? Que é melhor. Cadê? Ih, ela deu zika. Zika vírus aqui. Eu vou ter que excluir tudo aqui. Ô, meu Deus. Esse esquema também de construção de ferrovia do jogo de destruição, né? Ele destrói tudo, cara. Ele arrebenta tudo de uma vez. Isso, boa. Agora foi direitinho. A gente conecta até aqui. Agora a gente constrói de novo. Pronto. Maravilha. Agora só tem que conectar ao lado de cá, né? Esse lado aqui a gente conecta aqui. E esse aqui a gente conecta aqui. Por que que não dá? Tá falando que existe... Hã? Quê? Tá falando que existe trilho. Deve ser por causa da ponte ali do cara que tá passando. É, mas agora deu. Ah, vai entender. Vai entender. Então, beleza. Conseguimos construir todos os trilhos que eu precisava. Ok. Conseguimos. Agora eu só tenho que administrar eles e deixar tudo de boa. Ok, galera. Já fiz tudo que eu precisava de fazer. Inclusive, já tenho dinheiro suficiente pra desbloquear o North America. Só que eu acho que eu vou desbloquear o... O outro aqui. O Duham da vez. Vou esperar. Então, já temos aqui já a nossa estação com todas as ações feitas. Inclusive, com o negócio de manutenção construído. E tudo mais. Já adaptei todas as linhas também pra passar de novo por Dazek. Se você exclui, tira lá a estação. Então, agora. O que que a gente vai fazer? Agora que a gente tem aqui a nossa linha que passa por aqui. A gente vai ter uma... Outra linha. Que vai passar mais ou menos aqui, ó. A gente vai vir aqui, vai vir aqui pra cá. Na verdade, eu vou fazer aqui uma duplicação, se der. Se der pra fazer uma duplicação, eu vou fazer. Vocês vão entender por quê. Aparentemente, não vai dar. Apesar de que eu quero muito. Ah, deu. Maravilha. Maravilha. Deu sim. Por que que eu vou fazer isso aqui? Porque aqui agora, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vou construir uma... Uma coisa proibindo eles de virem pra cá. E esse aqui eu vou colocar eles proibindo de virem pra cá. Porque aqui, ó. A gente vai fazer uma divisão, ó. Quer ver? Calma aí. Não, na verdade, eu posso colocar ele aqui assim mesmo. Não tem problema, não. Cara, vai ficar bom ou não? Não sei. Mano, eu vou ter que dar uma olhada ali depois. Isso aqui vai dar certo, tá? Vou ser bem sincero. Eu não sei. Tá, eu vou passar por aqui, ó. Porque aí eu aproveito o supply de pote ali, ó. Maravilha. É só construir agora até em Dallas. Pronto. Tô vendo aqui que tem alguém que deu breakdown e quebrou também, ó, pra você ver. Pô. Agora, meus queridos, agora a gente tem condição de ir lá pro... Pro norte. Ok? Nossa, os caras tão atendendo aqui também, pra você ver. Em Dallas. No... Na fazendinha aqui, né? Tá, agora a gente tem que vir pra cá, ó. Nossa. Lá pra puto paralelado. Então, eu primeiramente vou passar aqui no supply de pote, né? Só pra aproveitar ali mesmo. O esqueminha. E... Já vou pagar aqui isso. E agora a gente vai pra lá. Vamos lá. Vou ter que construir pontes. Vou ter que construir milhares de pontos, mano. Ih, vou ter que construir pontes demais. Vamos lá. Aos pouquinhos a gente vai construindo. Nossa. Agora que eu tô vendo que tem um morro gigante aqui. Que eu vou ter que construir um túnel, né? Porque senão não compensa. Nossa, 500 mil. Tá, merda, hein? Conexão norte-sul. Aqui não vai ser nada fácil. Caralho, velho. É muito caro. É muito rio. É muito morro. É muito tudo. Já vou pagar isso aqui. Pronto. Agora... Mano, eu acho que a gente foi a primeira empresa a construir um túnel. Na moral. A gente foi a primeira. E outra coisa, galera. Eu vou começar a construir solar de station. Tá? Só as estações grandes. Aí vocês perguntam. O que é isso? Por quê? Mano? É uma porra. É muito ruim mesmo ficar expandindo estação. Ok? Tipo, muito ruim. Muito ruim. Então, mano... Eu não vou ficar fazendo isso nem fodendo. Certo? Eu não vou ficar expandindo estação, não, velho. Não. Já constrói a maior mesmo e já era. Pronto. Agora é só conectar isso aqui, ó. Isso. Boa. Vamos lá. Agora tem que passar aqui. Ah, agora... Calma. Nossa, ainda bem que não foi tudo embora. Vamos ver se isso aqui já dá uma vez. Cara, é muito chato como ser isso aqui. Calma aí. Aí, foi. Finalmente. Pronto. Maravilha. Então, agora temos a conexão Norte-Sul. Cara, o... Nossa, é muito grande essa linha, galera. Tipo, é muito grande. Eu vou liberar agora este trem. Que é o melhorzinho que nós, né? O do Han. Depois ainda tem o... GM American aqui, né? Tem vários. Inclusive, tem como trocar as locomotivas se eu quiser, tá? Pelas novas. Tem como substituir. Então, isso eu não preciso de, tipo, ficar muito louco com isso, não. O do Han. Ele é... Olha, ele é 1836. É o meu, né? Aqui, né? É... 26 milhas por hora. Maravilha. Ele é um dos melhores, inclusive. Dessa era aqui, né? Tem 1850. Tem um cara pra contratar. Sabotador. Eu vou contratar esse sabotador. E vou colocar ele pra sabotar a... Industry. Outro em Station. Luboc. Santa Fé. Albuquerque. Não. Vou colocar... Já sei aqui, ó. Ah, só tem esses daqui. Botei ratão, então. Tá. Vamos lá. Vamos construir... Não. Primeiramente, antes de construir os trenzinhos... Nossa, eu ainda preciso de fazer muita coisa, na verdade. Vou construir os bagulho de manutenção. Vou construir as duplicações. Cara, ainda tem um bocado de coisa pra fazer, né? Já vou aumentar isso aqui tudo. Já vou aumentar pro... Pro maior que tem esta ação, tá? Justamente pra evitar aquela dor de cabeça mesmo que eu tô falando com vocês. De depois ficar expandindo e não sei o que. E, ah, não dá. Porque não tem espaço. Já constrói a maior que tem, pronto. Quero ver o problema. Pronto. Ah, vamos construir aqui, ó. Né? Cadê? 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 Não, não é isso, não, cara. Clica aqui. E aqui. Isso. Boa. Então agora, galera, eu vou construir as duplicações na estrada, né? Pra ter uma... Como se fosse uma via expressa. E... As sinalizações também. Que é a parte mais chata, né? Inclusive. E eu já volto. Ok. Já voltamos. Boa. Ok, galera. Construí e organizei toda a linha. Tá? De norte a sul, um monte de duplicação. Duplicação aqui. Outra aqui. Teve linha aqui. Teve pedaço que eu basicamente dupliquei quase tudo. Os únicos pedaços que eu dupliquei foi eu dupliquei... Pedaços de ponte e de túnel. Né? Tipo aqui, ó. Dupliquei antes, né? Um pouco pra esperar algum tempo que estiver passando no túnel. E depois eu dupliquei basicamente quase esse trecho todo. Trecho que não tem muita inclinação, não tem ponte, não tem túnel. Eu basicamente dupliquei quase tudo. Mano, olha o tanto de trilho que tem isso aqui, véi. E o bom é que eu aproveito o supply de pote aqui, né? Então, eu construí outro ali também. Tinha um aqui, outro aqui. Aqui tudo funcionando também. Tipo um trevinho ali, né? Aqui eu fui e dupliquei ali também. Aqui tem uma ponte grandona. Antes da ponte e depois eu dupliquei. Durante a ponte eu obviamente não dupliquei. Ou dupliquei. Não dupliquei. Dupliquei não, dupliquei não. Tá certo, tá certo. É isso mesmo. Aqui a mesma coisa. Enfim, o trecho inteiro. Mano, tá tudo construído. Juro pra vocês. Tá filé isso aqui. Eu vou comprar esse GM American Key pra ver se ele é bom. Porque se for bom, a gente já começa a construir dele mesmo. Mano, olha o lucro desses meus trens aqui da Via Expressa que eu construí lá. Cada um tá dando 300. Mano, é muito dinheiro. Muito mais do que os outros, né? Então, vamos lá. A gente vai construir aqui os esquemas. Os esqueminha. Ok. Adicionar locomotiva. Vamos adicionar qual aqui? É o... Mano, o melhor que tem aqui pra mim é o Jarvis. Ah, o Jarvis é pro top mesmo. 27 milhas por hora. É o melhor que eu tenho aqui. Mas o mais caro mesmo aqui é o GM aqui, né? Por quê? Vamos ver. Consumo. Aceleração. Cara, eu prefiro o Jarvis. Com certeza. Prefiro o Jarvis. Então, vamos lá. Vamos colocar os Jarvis aqui. E eles vão fazer a rota. Começando aqui em Bronzeville. Depois passando pra Corpus Christi. Depois aqui Austin. Não, Austin não, né? Santo Antônio. O que é isso, velho? Cadê? Isso, Corpus Christi. Depois vem pra Santo Antônio. Cadê? Não dá pra colocar? Ah, é porque tá em... Vocês viram aqui a merda que eu fiz? Aqui eu vi. Olha lá a merda que eu fiz, ó. Tem que te estreitar lá na frente por causa disso. Ô, caralho. Conectei errado. É pra ter conectado lá do lado aqui. Eu conectei no outro. Ô, meu... Ô, Cratuzinho. Você é muito esperto, meu filho. Esperto e cego. Ah, tá. Eu tô vendo ali que tem umas construções ali, né? Mas é a estação do cara. Não dá a ver com a minha, não. Pronto. Agora vamos colocar aqui o... Os trilhozinhos. Pra ele entrar ali. Isso aqui a gente inverte. Tem nem problema inverter, não, os sinais, porque... 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 Enfim, o tempo é o mesmo. Não muda nada, não. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa trajetória dos trenhos, né? Então a gente tá... O que a gente tá fazendo? Ah, tá. A gente não tinha completado ainda. A gente vem aqui, vem aqui. Depois a gente vem em Santo Antônio. Depois a gente vem em Austin. Depois a gente vem em Albiene. Depois a gente vem em Dallas. Depois a gente vem nesse negocinho aqui. E depois aqui. Pronto. Depois na volta, né? Passando nas mesmas cidades. Albiene. Austin. Santo Antônio. Corpus Christi. E ali. Pronto. Acabou. Cara, eu acho que esse aqui é o maior que tem. 14 pontos de parada, né? Ó, já dá pra ver que o cidadão aqui já começou carregadaço, né? Como ele começou carregadaço, a gente vai clonar. Ok. Tá carregadaço. Pode clonar. Ah, inclusive, durante esse período que eu tava construindo, teve um leão de umas duas coisas, pelo menos. Umas duas propriedades, tá? Pelo menos duas propriedades ali teve. E eu comprei. Foram fazendas, essas paradas aí, né? Aí, ó. Outra coisa. Uma fábrica. Mano, eu tô comprando porque eu tenho dinheiro, tá? Tipo, muito dinheiro. Bastante. Então, eu lá vou comprando. Tá, eu tô precisando agora de dar um... Opa, o que é isso aqui? Nossa Senhora. Puta merda. Dois milhões. Dois milhões e quatrocentos. Dois milhões e setecentos. Dois milhões e novecentos e noventa. Caralho. Não. Não. Cara, a mulher tá pagando um preço absurdo do negócio, véi. E olha que a minha empresa é muito maior do que a dela. Apesar de ela ter bem mais trem, né? Na verdade, esse cara aqui é o cara que não tem mais trem, só que a empresa dele não vale tanto. É porque a gente tá fazendo via expressa, né? Eles têm estação picada. A gente não trabalha com a estação picada. A gente não trabalha com a estação picada. Acho que já dá pra clonar a outra também. Até agora são sete que tem aqui. Eu acho que dá pra colocar mais. Dá pra colocar mais. Dá. Sete. Oito. Vou colocar pelo menos dez. Mais dois aqui. Esperar agora desafogar um pouquinho. Eles andaram um pouquinho. Nove. Só mais um. Eu acho que tá bom. Daqui a pouquinho já começa a chegar os que estão indo pra lá. Não, mas se bem que essa linha aqui é muito grande, véi. O transiberiano fica com inveja dessa linha, hein, gente? Pronto. Vamos ver aqui como é que tá agora. Audição. Eu tô esperando chegar aos primeiros aqui. Do outro lado. Vou clonar mais um aqui. Onze. Quebrou, olha lá. Que porra. Quebrou bem no túnel indo pra cima. Ó, já tem trem aqui já. Acho que o primeiro trem é esse. O primeiro trem é esse aqui, ó. Não. Tem outro. Tem o... Original. Esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, ó. Primeiraço. Ele já tá voltando já. Já tá lá em Dallas. Aí sim, moleque. Moleque já tá lá em Dallas já. 71 mil habitantes Dallas. Caralho. O bicho tá grande. Vamos ver aqui em Albiene. Albiene tá com quantos mil? 63 mil. Dá pra construir aqui uma universidade. Vou construir. Keep your trains in better condition. Maravilha. O que mais? Não, aqui tá com 35 mil caindo. Nossa, os habitantes dessas outras cidades aqui estão caindo. Talvez eles estão migrando. Não sei. Caralho, velho. Não, olha o meu dinheiro, galera. Não, olha o dinheiro que eu tenho. Vou pegar esse último trem aqui. Ó, acelerar. Nossa. Aumenta em 20% a manutenção dos trens. Beleza. Cara, eu tô com muito, mas muito, 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 muita condição. 26 milhões. A Trisha tá com 14. Caralho, mano. Eu tô com muita coisa. Paper Mills. Acho que eu vou ser o único interessado nesse trem. Dá pra ver os gráficos aqui, né? Como é que tá. Eu tenho 27 trens. Mesmo assim, ainda tem um cara que tá com 30 trens, né? Mas eu tô bem melhor que ele. Tô bem melhor mesmo. Não tem nem comparação. Cara, eu acho que ainda dá pra aumentar um pouco mais aqui a paradinha, tá? Colocar mais uns trens aqui. Eu vou colocar pelo menos mais uns dois. Porque essa linha, ela é muito grande, cara. Ela é muito grande. Depois, se pá, eu vou até duplicar e fazer trechos menores, né? Subdividir essa linha. Porque essa linha aqui, ela é a Norte-Sul direto, né? Você passa Norte-Sul direto. Aí, ó. Começou a chegar o primeiro trem. Mano, chegou o primeiro trem. Quer dizer que os trens já estão chegando. Já tem trem cavalado pra ir. Os trens já começam a voltar. Então, eu já tô de boa. Tô de boa. Estou de boa. Olha, de novo, mano. Os caras tudo mandando processo pra mim, mano. Processinho. Caralho. Que a minha empresa agora tá foda, tá? Então, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, certo? Próximo episódio, o que a gente vai fazer? Mano, agora dinheiro não falta pra gente, tá? Não falta mesmo. O negócio é só a gente engolir o resto das empresas. Inclusive, se eu não me engano, tem como até comprar, né? As ações das empresas, né? Por exemplo, aqui, ó. Dá pra comprar tudo. É 25. Nossa. É 25 milhões. É, tipo, meio barato. Inclusive, dá pra comprar toda essa empresa aqui. Ah! Uma investimento excelente. Oh, não. Que sorte de sorte. Tá, eu comprei um monte de ação dessa empresa. Tipo, bastante. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui na... Nas receitas. Bônus, indú... Tá, ok. Esse aqui é os incômodos mesmo, né? Aham. Isso mesmo. Não dá pra comprar tudo, não? Eu queria comprar tudo. 73%. 100%. 25 milhões. 84 milhões. Não, 17 milhões, aliás. Tá. Esse aqui é bem caro. É bem caro. É bem caro. Dá pra ver que, na verdade, todas as empresas estão com o mesmo ritmo de crescimento, né? Apesar dessa aqui ser a pior, ele também tá crescendo. Acho que é por causa da eficiência, querendo ou não, dos trens, né? Melhora muito. Enfim, galera, eu vou encerrar por aqui. Então, próximo episódio, a minha estratégia agora vai ser, basicamente, melhorar a manutenção dos trens, de alguma forma. Eu precisei de fazer isso, né? Porque eles estão quebrando bastante. Segundamente, construir ciclos locais, certo? Construir passagem, tipo, rotas locais. Por exemplo, pegar de Kansas aqui, ó. Eu vou fazer uma rota que vai passar por Salina, Vilichia e tem outra cidade aqui, não tem não? Não, não tem não. É só esses dois. Então, eu vou fazer aqui, ó. Tipo, um ciclo aqui, passando nessas quatro cidades, entendeu? Rotas locais. Aí, eu vou fazer ali. Depois, eu posso construir uma passando por Denver também. Acho que seria interessante. E passando, não só por Denver, né? Tem todas essas cidades aqui também, ó. Santa Fé, Albuquerque, que são cidades grandes também, que pode ser muito boa. Na verdade, eu acho que eu vou fazer uma rota passando por essas quatro. Rotas, Raton, Denver, Albuquerque e Santa Fé. Pode ser uma boa. Depois, ainda tem essa outra cidadezinha aqui também, ó. Na verdade, tem El Passo também. Eu acho que eu vou fazer uma rota passando de Lubeck para Odessa e El Passo. Essas três cidades aqui. Beleza. O que que tá acontecendo aqui? Eita. Aumenta o lucro das fábricas de 10%. Obviamente, eu vou pegar. E aqui no sul, já não tem mais nenhuma cidade para... Não, na verdade, tem essas duas aqui, né? Pode ser que... Ah, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Tem que é essa aqui, né? Halston. Só ela. É, eu vou ver o que que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou conectar Corpus Christi a Dallas direto. Aí eu vou passar uma estação aqui, ó, e pum. Exatamente. É, todas as cidades aqui tem condição de pegar. Nossa. Nossa, o povo tá afim de pagar muito mesmo por essa fazenda, hein? Três milhões. Eu pago, mano, porque o dinheiro tá entrando muito rápido. Então, eu garanto que mesmo se eu ficar com quase zero, eu ainda consigo pegar dinheiro muito rápido. Minha empresa tá dando lucro muito, muito rápido. Isso mesmo, ganhamos. Cara, eu já tô com um monte de empresa, mano. Sério mesmo. Eu tô com um monte de empresa ainda aqui, ó. Dá pra ver os lucros de indústria aqui, né? Como é que estão? Eu queria muito comprar essa indústria aqui, ó. Ah, não, ela é minha, né? Eu construí ela. Na verdade, todas essas indústrias que são minhas, na verdade. Universidade também. Olha, tem consumo? Não, tem não. É, mas se bem que as cidades estão crescendo muito rápido. Então, o consumo dela vai aumentar. Sessenta mil, meu Deus do céu. Aumentou demais o bilênio aí. Dá pra ver aí, ó. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar isso aqui, então. Eu falei várias vezes que eu ia encerrar, mas agora eu vou encerrar mesmo. Próximo episódio... Mano, agora o negócio vai deslanchar, né? Agora a nossa indústria, a nossa empresa realmente conseguiu ficar nos trilhos. Eu preciso só de melhorar muito a manutenção dos trens e tudo mais. E depois que eu construí todas... Eu vou atender todas as cidades. Atender todas as cidades. Depois que eu atender todas as cidades, eu vou investir pesado em indústria. Vou desenvolver as indústrias, pegar todas as fazendas, conectar todas as fazendas nas cidades. Onde, obviamente, tem demanda e tudo mais. E aí eu vou estar com todo o mapa dominado. A partir daí é só eu trabalhar na eficiência, né? Ver o que dá pra melhorar ali, pro momento da eficiência e tal. E, obviamente, ir comprando as empresas rivais. Eu acho que depois, quando a gente for um monopólio mesmo, tipo assim, comprar as ações de todas as empresas, dominar tudo, aí a gente zerou o jogo. Aí tá bom. Mas então é isso aí. Eu vi isso aí por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar o seu like. As notificações também de compartilhar esse vídeo na página do Facebook. O canal tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Deixando os curtas, isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muita boa vez a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui.